E o nosso tema agora é Nossa história acabou? Esse término foi definitivo? Vamos descobrir pessoal Se a história de vocês acabou E se esse término que aconteceu aí Foi definitivo, tá bom? Traz a energia dessa pessoa pra cá Vamos desvendar Em mais uma tiragem do nosso canal aqui Enigma do Oriente, tá bom? É um prazer que vocês estejam aqui comigo Quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo Whatsapp Sem necessidade de marcar o horário, tá pessoal? Seja bem-vindo ao nosso canal Enigma do Oriente Vamos ver se a história de vocês acabou, tá? Será que a história de vocês acabou? O que você acha? Deixa no comentário aí Coloque a sua opinião Será que a história de vocês acabou? Esse afastamento foi definitivo, gente? Temos que descobrir aqui, ó No meu, no nosso, no seu canal Enigma do Oriente Vamos desvendar, hein? Traga a energia dessa pessoa pra cá Pensa nela aí E vamos juntinhos aqui descobrir, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os likes Todo mundo que tem participado do canal Muito gratificante ter vocês aqui Contribuindo pro crescimento do canal, pessoal Vocês são demais Vamos ver a energia do universo aqui Nas nossas mensagens do universo, pessoal É um cumprimento que ajuda muito Muita gente gosta Ó, e lembrando a vocês também Que fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade Especialidade Na área do coração, né? Especialidade Na área do amor, pessoal Bom, os quatro montinhos estão feitos aqui, tá, pessoal? Opção número um É o montinho da Inhansã, Santa Bárbara Opção número dois É o nosso querido Santo Antônio Opção número três É o São Lázaro E opção número quatro É o nosso Paixão Tá bom? Lembrando que a opção um e dois São pra pessoas que já tiveram uma história, tá? Opção três e quatro É pra quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade É uma pessoa nova Que você está conhecendo Tá bom? Pro vídeo não ficar tão extenso Espero que você tenha escolhido Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Opção número um Nossa mãe Inhansã aqui Vamos descobrir Se a história de vocês acabou Se esse término é definitivo Será, gente? Será que a história acabou de ver? Será que esse término é definitivo? Ou essa pessoa ainda vai voltar atrás? Você só tem que mentalizar a pessoa Tá bom? O resto você deixa comigo Bom, dando prosseguimento aqui Pra quem escolheu a opção número um Se a história de vocês acabou Por definitivo, gente Bom, o que eu posso falar pra vocês Que escolheram a opção número um? Esse afastamento que aconteceu entre vocês Foi um afastamento com amor A pessoa virou as costas pra você Sentindo amor, tá, gente? Essa pessoa Ela vai querer uma renovação com você Por quê? Só depois desse afastamento Que teve com você Que essa pessoa descobriu O quanto ela tem sentimentos por você ainda, tá? Essa pessoa Ela não consegue deixar o passado pra trás Tá bom, gente? Você faz falta na vida dessa pessoa Eu vejo ela querendo sim Trazer uma estabilidade pra vocês ainda Tá bom? Essa pessoa aqui É uma pessoa que ela está vibrando Vibrando por você Com um envolvimento emocional, tá, gente? Ela quer estar com você Ela acredita no seu potencial Ela sabe que você é uma pessoa Pra ter um relacionamento, entendeu? E essa pessoa Eu vejo ela querendo você É uma pessoa que Ela não, não consegue Parar de pensar em você Por mais que pareça Que essa pessoa está seguindo a vida dela Não está, gente Essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela tem sentimentos por você São sentimentos reais, tá, gente? É uma pessoa que ela vai agir com sabedoria Vai agir quietinha Porque tem muito sentimento por você Ela não vai dar ouvido pra ninguém, gente Ela vai ser movida pelo desejo E vai vir pra sua vida novamente Ou seja Pelo que as cartas estão mostrando até aqui A história de vocês não acabou Por definitivo, tá, gente? Pra muitos aqui Ela vai ter uma oportunidade De poder conversar com essa pessoa Eu vejo essa pessoa Trazendo uma notícia pra você Inesperada Eu vejo ela ofertando estabilidade É uma pessoa um pouco imatura, tá, gente? Mas uma coisa eu posso falar pra você O relacionamento de vocês Não perdeu fogo E nem a paixão Aqui vai haver uma reconciliação, sim Essa pessoa está louca pra te encontrar, gente E vejo que ela está aguardando Uma oportunidade certa pra poder agir É uma pessoa que ela está Com mais compreensão das coisas, tá? Esse afastamento, como eu falei Fez essa pessoa acordar pra vida, tá? Depois desse término que vocês tiveram aí Essa pessoa parece que Ligou o botãozinho de atenção E ela sabe que ela pode perder você Se ela ficar com essa bobeira, entendeu? Essa pessoa aqui eu vejo Ela trazendo uma transformação Pra essa relação de vocês aí Essa pessoa sabe que tem que fazer Umas melhoras E eu vejo ela com determinação De melhorar Pra poder permanecer na sua vida Aqui, gente, a energia É de reconciliação, sim, tá? Você vai ter a oportunidade De sentar e conversar com essa pessoa Para que vocês possam, sim Ter a oportunidade de retomar A vida de vocês juntos, tá, gente? Essa pessoa Pensa em você Está pensando em você Não terminou Por definitivamente Essa relação De vocês, tá, gente? Essa pessoa Tem sentimentos por você Sentimentos muito fortes A pessoa sabe que te ama Essa pessoa Tá com o coração curado Tem muito amor O coração dela está bom Ela está com controle Do emocional dela Tá com alto controle, entendeu? E ela está se sentindo Capacitada de resolver Qualquer problema Que possam ter afastado Vocês dois Essa pessoa aqui Está muito confiante Em retomar Pra sua vida Ela retorna Pra sua vida Bom, qual o recado Do universo Pra vocês Se escolher a opção Número 1 Aqui, gente? Situação Exige que você Tenha fé, gente Leve a vida Com alegria Com leveza Tenha fé Que essa situação Vai se resolver Por si só Essa pessoa aqui Essa história De vocês Não acabou E essa separação Aqui não é definitiva Essa pessoa Tem amor por você Isso eu te garanto Mas lembrando Se mesmo assim Você achar Que não combina Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Whatsapp 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalho Em especialidade Na área amorosa Temos uma promoção Que o pessoal Não deixa que termina O pessoal O pessoal Está sempre pedindo Que é onde Eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Tá bom? A resposta É ver a gravação De áudio Pelo Whatsapp Tá bom, gente? Vamos para a opção Número 2 Para quem já teve Alguma coisa Com essa pessoa A opção Número 2 É nosso querido Santo Antônio Vamos ver aqui Tá, pessoal? Se esse Se a história De vocês acabou Se esse Afastamento É definitivo Mentaliza aí Essa pessoa Por favor Traga a energia Dessa pessoa Para cá E vamos descobrir Se a história De vocês Acabou, pessoal Se esse Afastamento Foi definitivo Para você Que escolheu A opção Número 2 A opção De Santo Antônio Para você Que já teve Alguma coisa Com essa pessoa Vamos ver Se esse Afastamento É definitivo Mentaliza a pessoa Aí Definitivo Não foi Gente Já falo de cara Acalma o seu coração Essa pessoa Tem muito apego A você Tá, gente Por isso Não foi Definitivo Essa pessoa Tem receio De perder Você Você representa Muito Muito Tá Para essa pessoa E essa pessoa Vai te procurar Ela vai procurar Entender os pontos De vista Diferentes Que vocês têm Para que vocês Possam realmente Tirar esse afastamento Do caminho de vocês Por quê? Essa pessoa Está vibrando Sofrimento Está com o coração Partido Tá Está em conflito Com ela Não está bem Sabe que muitas vezes Ela errou com você também E o sentimento de perda É muito grande Aqui Tá E a pessoa Sabe Que tem que fazer Um autoexame Que tem que Analisar ela mesmo Para poder Realmente Renovar as coisas Vocês estão afastados Essa pessoa Sofre por você Também Tá Essa pessoa Não se encontra bem Hoje eu vejo Aqui o seguinte A história de vocês Não acabou E o afastamento Não foi definitivo Por que eu estou Falando isso? Eu vejo essa pessoa Querendo reinício Com você Ela vai tomar Uma atitude Para ter um recomeço Ela vai tomar Essa atitude Ela está com clareza A visão dela Está com uma visão De quem vai conseguir Esse retorno Na sua vida Ela entende Que ela vai ter vitórias E ela vai ser ambiciosa Em focar Nessa renovação De energia E retomar O caminho Junto com você Essa pessoa Quer voltar Para a sua vida Sim Está vibrando amor Ela vibra desejo Ela vibra Concretização Ao seu lado Ela deseja Caminhar com você Aqui eu vejo Que vocês vão ter Vitórias E sucesso E triunfos Tá gente? Vai vir notícias Favoráveis Que vão realmente Fazer vocês Ficarem mais juntos Tá? Vai vir coisa aqui Que vai aproximar vocês Tá bom? Essa pessoa está vibrando Possibilidade De voltar Para a sua vida E está acreditando Que vai ter êxito Porque os sentimentos dela São verdadeiros Tá bom? E ela não vai Desistir de você Gente Essa pessoa aqui Ela não vai desistir De você Ela está Está vibrando amor Está vibrando tesão Força Vontade De permanecer Na sua vida Tá bom? Eu vejo essa pessoa Com muita convicção Que você vai aceitar Ela de volta E isso faz com que Ela vibre Querendo trazer Uma estabilidade Maior Para vocês Eu posso afirmar Para vocês Aqui da opção Número 2 O melhor Está por vir Ainda em relação A vocês Tá bom? Eu vejo essa pessoa Querendo melhorar A vida dela Financeiramente Para te dar Uma estrutura Melhor também Para que vocês Possam realizar O sonho de vocês Essa pessoa Entende que você É uma pessoa Para ter uma família Para ter uma vida Para concretizar O sonho E vejo uma energia De reconciliação Aqui Tá bom? O que o universo Quer dizer para você? Decida claramente O que você quer Para que chegue até você Muito em breve Você vai estar junto Com essa pessoa O universo Fala isso para você E fala para você Se amar primeiro Tá? Conforme você Se ama primeiro Você tem capacidade De amar A outra pessoa Olha que gostoso Olha como as cartas Estão sempre trazendo Para a gente Uma direção A ser seguida Lembrando Tá gente? O destino A vida é sua Você faz O que você achar certo Aqui é uma orientação Tá bom? Para que você possa Fazer o melhor Mas você que sabe Qual é o caminho A ser seguido Lembrando É uma tiragem Para várias energias Não tem como Combinar com todo mundo Por isso que eu falo Sempre nos vídeos A importância De você fazer Uma consulta particular Com a sua energia Nosso whatsapp É o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Tá pessoal? E tem a nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação de áudio Pelo whatsapp Sem necessidade De marcar horário Quero agradecer O pessoal da Bahia Salvador Curitiba Recife Alagoas Manaus Todo mundo Participando aqui Do canal Enigma do Oriente Vamos para a opção Número 3 A opção de São Lázaro Lembrando A opção número 3 São para pessoas Que nunca tiveram nada Com essa pessoa aqui Tá gente? Era uma amizade E você quer saber Se realmente Terminou essa amizade Se você Vai se afastar Definitivamente Dessa pessoa Sabe aquela amizade Que faz falta? Aquela amizade Aquele amigo Que você pode contar Para toda hora Aquela amizade Que estava virando amor Aquela amizade Né pessoal? Vamos ver Se acabou de vez Tá? Se esse afastamento De vocês É real Vai durar Pessoal? Bom Já de cara Eu digo aqui Um não Por que que não? Porque essa pessoa Tem uma saudade De você Tremenda Tá? E o desejo dela É o desejo De renovar As coisas Entre vocês Até porque Vocês tem uma conexão Muito grande De pensamento Tá gente? Aqui Essa pessoa Entende que você É uma pessoa Especial Para a vida Dela Por isso Sente tanto A sua falta E pensa demais Em você Tá? E essa pessoa Está querendo Uma cura Para que vocês Possam realmente Voltar um No caminho Do outro Eu vejo Uma energia De movimentação Uma energia De ação Tá? Eu vejo Sucesso Para vocês Voltarem A se falar E rápido Tá gente? Vai ter uma Rápida evolução Dessa situação Aí Que vai trazer Uma mudança Positiva Os objetivos Serão como Estados Tanto o seu Como o da pessoa Tá? E eu falo Para vocês Ainda Possibilidades De um romance No ar Aqui Tá gente? É Essa carta Indica romance A carta do carro Fala de romance Também Essa pessoa Longe de você Ela tá muito triste Tá gente? Ela tá triste Tá se lamentando Por alguma coisa Que possa ter acontecido Aí Por isso que ela entende Que a situação De vocês Necessita de uma mudança Para acabar Com essa finalização Que realmente Vocês estão longe E por vocês Serem tão ligados O fato De vocês estarem longe Essa pessoa Fica com medo De te perder Essa pessoa Fica mal Você também Fica mal Mas eu vejo Que esses Sacrifícios Vão realmente Sair Tudo que estiver Atrapalhando A amizade De vocês Vai sair Porque eu vejo Que vocês Estão vendo A importância Que um tem Na vida do outro Tá gente? Por isso que eu falo Tem uma paradez Tem uma paradez aí É momentânea O que aconteceu Para vocês? Acabou Lembrando Consultas particulares What's up Paixão Para quem Teve nada Pessoal Essa pessoa Ela está Ela está Vai voltar Vai voltar Vai voltar Vai voltar Vai voltar Vai voltar Com uma visão Tudo que ela Eles vão celebrar Vai deixar Deixando essa amizade Fluir Vai virar Amor Sabia Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Se gostou Deixe o seu like Ative o sininho Contribua com o canal Compartilhe esse vídeo Que você vai conseguir Ajudar o nosso canal Com isso Sempre vamos trazer Mais conteúdos Para vocês Um beijo